Música Shalom Estamos vivendo um momento ainda com a pandemia solta no mundo não temos a vacina ainda mas o que mais chama a atenção é que você tem dois tipos de pessoas tem pessoas que realmente estão sofrendo muito pois a qualidade de vida e com razão até pode ser pois a qualidade de vida deles caiu muito não tem onde sair não tem onde passear não pode viajar a maioria do tempo as escolas as crianças em casa apesar de ter um pouco de abertura mas ainda não é necessário o estresse que tudo isso provoca e pior ainda é o medo toda hora de ficar exposto a este vírus e realmente a pessoa passando os dias, as semanas e os meses fica realmente triste ele está dizendo mas deixa eu ver o que vale essa vida assim? eu prefiro até me contagiar tem pessoas que passam por isso na cabeça e de repente a pessoa se sente mal e o tempo inteiro está mal e nervoso e estressado com medo um tipo de pessoa outro tipo de pessoa ele sabe de todos os problemas que tem e está ocorrendo o mesmo que o primeiro não faz nenhuma diferença a única coisa é como ele encara isto ele encara isto e ele encara isto de uma forma um pouco mais feliz ele tenta viver com felicidade estar e tentar surfar na onda que os problemas dão para ele e ele vai para frente na realidade se fazemos um paralelo com esta questão de qualidade de vida nos anos 80 e 90 teve uma discussão uma questão muito polêmica no mundo inteiro sobre a questão da eutanásia e tinha por um lado até filósofos pensadores de ética e moral que eles se manifestaram da seguinte forma qualidade de vida um sujeito que está na cama postrado na cama com diálise inconsciente sem qualidade de vida nenhuma para que continuar dando vida para ele conectado nos aparelhos qual é o sentido da vida deste jeito a vida é para aproveitar e se a pessoa não tem proveito da vida então realmente não tem motivo para que continuar vivendo e assim muitos muitos pensadores filósofos até médicos falaram sobre a questão mas por outro lado faz isso uma revolta na pessoa comum e corrente isso provocou uma revolta dentro de toda a maioria das pessoas e por que? o sentido mais profundo de tudo isto é o seguinte nós temos vamos ver o que a Torá opina sobre esta questão nós temos o primeiro passuk da Prashat Chayezara e foi os dias de Sará 127 anos e a Torá na última frase do passuk repete os anos de vida de Sará e por que a Torá repete? já estava dizendo foram os dias de Sará e eu sei que são os dias de Sará se você me diz que eram 127 anos para que a Torá precisa ser redundante e repetir e aqui nós temos uma explicação super importante que vai dar solução para as duas questões levantadas antes o Netziv me volou no seu Humash ele explica o seguinte qualquer criança eu estou dizendo isso nas minhas palavras qualquer criança que estuda Humash ele sabe que a vida de Sará foi sofrida desde o momento que se juntou com Abraham desde o momento que se juntou com Abraham ele teve que sair da sua região da sua nação da sua pátria Alech Lechá foi para Eretz Israel acompanhou Abraham e Abraham que ela tinha conexão com Deus e Deus que falava com Abraham não falava com ela chega em Eretz Kenan fome tem que sair nunca teve um local certo para morar sempre deambulando de um lado para outro duas vezes na vida uma por Paró e outra por Avimelech foi levada e secuestrada fizeram casar com ela todo mundo conhece a história e ainda por cima de todos esses problemas ela não tinha filhos inclusive como estudamos na preachada semana passada ela disse para Abraham casar com Agar para ver se ela tem uma continuidade pelo menos através da serva dela e o que teve Ishmael e os problemas que deu e teve que expulsar Ishmael e Agar e sua mãe da casa então a pergunta é cadê a vida de Sará vem a Torá e te diz para te dizer que Sará apesar que ela não tinha conexão direta com Deus e Deus não falava com ela porém o Espírito Divino que posava em Sará era superior a de Abraham assim nos ensinavam seus sábios e um dos motivos que se prova isto é que a Shina a providência divina posava em cima com uma nuvem em cima da tenda de Sará e tinha Brajá na massa todo mundo sabe os Midrashim que durava de sexta a sexta-feira e a mesma coisa com as velas de Shabbat que duravam de sexta a sexta-feira tudo isso Sará tinha mas tem a priori uma condição para ter a providência divina para ter o Espírito da Shem envolvido e perto da pessoa tem que estar com alegria não existe situação de ter a presença divina a Shina a Ruach a Kodesh sem alegria isso se aprende do Navi Elixá não vem o caso agora de onde a gente aprende isto mas assim que funciona então Sará apesar de todos os problemas e adversidades que ela tinha era feliz e como pode ser cadê a qualidade de vida de Sará de 1 a 10 a qualidade de vida de Sará era muito baixa não chegava a 5 por mais que Abraham era um grande homem mas não tinha filhos e todo problema cada passo era um problema e uma situação contrária e adversa como consegue Sará viver com alegria e aqui vamos ao ponto a alegria depende da pessoa sentir a proximidade de Hashem se a pessoa sente com sua fé e sua confiança na Hashem que Hashem está com ele constantemente e esse era o grau de Sará então ela ficava alegre podemos trazer um exemplo para isso da seguinte forma alguém tira um carro zero quilômetro deixa ele na rua não passam duas horas um caminhão amassa o carro total total a pessoa sente raiva tristeza impotência está nervoso se nós pegamos essa mesma situação imagina alguém uma mulher que tem um carro zero quilômetro deixa na rua a mesma coisa acontece uma coisa mas justo na hora que acontece isso com o caminhão chega um e-mail do médico dizendo que depois de tantos e tantos anos de esforços ela está grávida pela primeira vez na vida a alegria que ela sente neste momento apaga o problema não que não está o problema o problema está aí mas a felicidade do momento apaga o problema a felicidade da conexão com a Kadosh Baruj Hu sentir a Hashem com o Emunay e Bitajon sentir que nós estamos no coro dele que todas as adversidades nós estamos essa felicidade da proximidade com a Hashem diz o Netiv faz com que a pessoa se torne uma pessoa feliz alegre e isto encobre todos os problemas não que não existem os problemas prova de Sará os problemas estão os problemas tem que ser tratados tem que se esforçar em solucioná-los vamos rezar para a Hashem mas a proximidade com a Hashem esta felicidade que o Yudi sente e nos ensina Sará é justamente o que vem a nos ensinar a como a pessoa viver com qualidade de vida apesar de ele ter adversidades então voltando no assunto se nós pegamos um sujeito não importa em que situação de saúde ele está mas se ele sente a proximidade da Hashem ele está com felicidade então a qualidade de vida nós temos então aqui dois enfoques uma sociedade que a felicidade é só se você tem resultado só se você tem qualidade de vida depende disso ou tem outra sociedade que apesar que a pessoa sofre ou apesar que a pessoa tem adversidade tem felicidade adversidade mas com felicidade porque porque ele sente a proximidade da Hashem Shabbat Shalom